Relacionado ao empresário Rui Castro, nebe sádico primeiro-ministro, ato cumpri na declaração, tambem o seu chefe de governo, ato declara se ele for projeto com a companhia hirac nebe manã, projeto lá há o reinvestimento. Rui Castro ato declaração, nebe hirac participa em programa grande entrevista, segunda cala e estúdio 2M em Bebora. Rui Moss espera a lista da companhia nebe manã, projeto sexta básica, horas ne e a onha primeiro-ministro nebe zelete, nune e iatina ne, Taur Matanruac belharé companhia nebe lá há o reinvestimento, hodilafotam proxeto. Mas que nune líder órgão executivo Taur Matanruac expressa de obrigada o assunto ne, hodilha cat aing hussi palácio presidencial, banhira jornalista zemen tenta hussu pergunta ligado hodilafotam, ne. Obrigada. Além de Rui Castro, nós considera o governo que a responsabilidade a ser a companhia distribuidora sexta básica da população e a dílha no município, mas que o governo que a orçamento, mas bem membro do governo que a responsável do programa refere a clara e o sangue de ser a companhia distribuidora e a ser o fundo do programa nacional, e o montante toco hitu nulo resim. No ikus mai governo na fatin laia osan hodilselo empresa distribuidor no coatang orçamento hopurcento hitu, o cicada ministério hodi apoio programa refere. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN.